Prefeito eleito de Osasco, Rogério Lins, deixa presídio em Trindebé. O político deixou a unidade do interior de São Paulo nesta sexta-feira, dia 30. Ele deixou a PNT Seara em carro acompanhado do advogado. Após o Tribunal de Justiça de São Paulo, UTRJ, conceder a liberdade ao prefeito eleito de Osasco, de São Paulo, Rogério Lins, do PNT, ele deixou nesta sexta-feira, dia 30, às 12h26, a penitenciária Doutor José Augusto Salgado, na P2, em Trindebé, no interior de São Paulo. Ele estava preso na unidade desde a última terça-feira, dia 27. Lins deixou o presídio, conhecido por abrigar presos, de casos de grandes repercussões. Em um carro sedano de luxo preto, com os vidros escuros e blindado, ele estava no banco traseiro, acompanhado com seu advogado. Não deu entrevista, a esposa do político foi à unidade e o deixou no local, em outro carro. Em uma luz prata.